Lá pra Europa, tá pensando que a gente aqui, ó, a gente tem nosso correspondente ao vivo de Madrid, a gente conversa com a Cleo. Cleo, bom dia pra você, mais uma vez um prazer falar aqui com você no Notícias da Boa, que você traz aí de novidades direto da Espanha. Bom dia, Val, bom dia a todos os telespectadores da Rede Milão. Hoje tá frio, hein? Tô aqui, 7 graus. Tô percebendo aí, tá toda coberta. Sim, e bom, hoje, como eu tinha comentado na semana passada, vamos comentar um pouco sobre as luzes dessa época de Natal, que Madrid é uma das cidades mais visitadas nessa época, porque luzes de todas as cores inundam toda a cidade, as ruas, edifícios, e fica muito lindo. Então, dia 23, a Prefeitura de Madrid, ela fez a abertura oficial das luzes, né, muita expectativa, as pessoas ficam na rua, vendo a hora que vai ser acendida, então milhares de lâmpadas que cumprem os mais rigorosos requisitos de respeito pelo meu ambiente e eficiência energética, ilumina toda a cidade de Madrid, ou seja, iluminando mais e consumindo menos. Então, essa época é uma época que muita gente vem, né, inclusive brasileiros, vêm pra cá visitar Madrid, aí você pode ver que toda a cidade, principalmente o centro da cidade, os bairros, tem muitas luzes. Mas não só nas ruas, mas também tem espetáculos, né, e ontem fomos ver um dos espetáculos que fica no Parque da Universidade Complutense de Madrid, né, e muito bonito. Dentro desse parque, por exemplo, tá transformado todo o cenário iluminado, tem um espetáculo, e não só para as crianças, ou seja, para toda a família. Inclusive, tem a casa do Papai Noel, que este ano é da Coca-Cola, o outro shopping mágica, mercadinhos de Natal, que é também uma tradição aqui na Espanha, não só de Madrid, mas da Espanha, tem muitos mercadinhos de Natal nessa época. Pistas de gelo também, várias praças também tem pistas de gelo, então é uma época diferente, né, para quem, por exemplo, quem é do Piauí, vem pra cá, porque é uma época que está fria, você tem que vir bem agasalhado, né, mas é uma época muito bonita, é uma época muito bonita, porque tem muitas luzes, tem esses mercadilhos, tem pistas de gelo que você pode patinar, então, assim, é uma época bem interessante, muito bonita, como vocês podem ver aí nas imagens. Ah, eu particularmente adoro essa época do ano, acho que essas enfeites trazem toda a magia desse período realmente, né, do Natal, e com certeza deve ser um espetáculo à parte presenciar isso de perto, viu, Cleo? Muito obrigado por trazer pra gente um pouco dessa experiência, dessa imersão, para que a gente possa sentir daqui também, de como que é todo esse espírito por aí. É, muito bonito, vale a pena, vale a pena conhecer também essa cultura. Outra coisa que não coloquei aí, hoje a gente falou das luzes, mas também nas igrejas, né, que aqui é um país também muito católico, tem o Belém de Natal, né, tem gigantes em várias igrejas, em vários pontos de Madrid também, durante o dia você pode visitar os Belém de Natal aqui na capital. Maravilha, perfeito, viu, Cleo? Pois sempre muito prazeroso ter essa troca de experiências, a gente já fica aqui na expectativa para a sua próxima participação. Até mais e um bom fim de semana. Para você também, um abraço. A gente conversou aí com a Cleo Costa, nossa correspondente lá direto de Madrid, na Espanha. Oito horas.